Indo para a cidade de Lagoa da Prata, um carro da Secretaria de Saúde se envolveu em um acidente, bateu em uma árvore e deixou quatro pessoas feridas. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o carro da Prefeitura era dirigido por José Carlos Bernardo, conhecido como Pavio, que também é vereadora em Lagoa da Prata. Ele contou para a polícia que não viu uma árvore caída no meio da pista e a atingiu. Com o impacto, ele perdeu o controle do veículo e bateu em outra árvore. Dois passageiros de 20 e 21 anos tiveram ferimentos leves. Outro passageiro de 67 anos e o motorista foram socorridos com ferimentos graves. O prefeito de Lagoa da Prata e também a Secretaria de Saúde lá da cidade comentaram sobre esse acidente. O estado com o motorista Pavio, o Sr. Joaquim, Renata e o Marcos, o Marcos paciente, que ia para a Divinópolis fazer tratamento. O Sr. Joaquim, minha situação, ia para a Divinópolis fazer tratamento. O Sr. Joaquim está aqui no hospital, sentindo muitas dores, mas todo o procedimento foi feito, toda a medicação, acompanhada pelo médico. Os outros dois que estavam no carro estão na rua, mas vão perceber, Paulo, vai dar pouca essa pessoa, tiveram puxações. E o Pavio, ele, nesse momento, está na sala vermelha, com suspeita de praturas nas duas pernas, está tendo todo o procedimento. O doutor está lá com ele e a gente, então, se vai dar tudo certo. E esse momento, até esse momento, é isso que aconteceu nessa rua. Infelizmente, uma situação delicada, mas o SAMU foi ágil, chegou na hora, o corpo de bombeiros também. Os pacientes foram trazidos aqui para a sala vermelha do hospital São Carlos e para a UPA. Alguns já estão em procedimento, outros já foram atendidos na UPA, estão tranquilos, ansiedáveis, conscientes. O Pavio, em nosso motorista, tem suspeita de dar tudo assim, mas está na sala vermelha, os procedimentos já estão sendo realizados. Se Deus quiser, vamos logo estar na UPA.